Os Mutantes estrearam no programa do Rony Fon e naquela época chamava-se Os Bruxos. O Rony Fon já tinha visto a gente em alguns programas da Record, tipo Astros do Disco, Astros do Disco, que eram paradas de sucesso, então a gente cantava uma música das paradas de sucesso. O Rony Fon estava meio antenado, falava, não, tudo bem, só que eu não gosto do nome da banda, não gosto. Estou lendo um livro chamado Planeta dos Mutantes, que são seres de outro planeta, que se fundem, formam uma massa corpórea que vai tomando conta do planeta, não sei o quê. Enfim, todos nós lemos o livro e aceitamos o nome. E no programa dele estreamos como Os Mutantes, tocando a Marcha Turca, de Mozart. E aí me ensinaram a tocar a guitarra e eu fazia a base. O Gil procurou Chiquinho de Moraes para fazer o arranjo do Bom Dia, da Nana Caymmi, que o Gil era casado na época com Nana Caymmi. E ela ia cantar Bom Dia do Gil no festival. E nesse mesmo festival o Gil iria defender Domingo no Parque. Chiquinho de Moraes apresentou Os Mutantes para o Gil, o Gil adorou. Aí o Gil falou, nossa, que bom, legal, ficou ótimo, não sei o quê. É o seguinte, eu vou defender uma música, uma outra música minha que chama Domingo no Parque. e estou precisando de uma banda, eu queria fazer uma coisa diferente. Vocês tocam também? Aí tocamos, tocamos. Aí o Sérgio abriu a caixa da guitarra e o Gil falou, mas o que é isso? Era uma guitarra feita pelo Cláudio, toda dourada, semi-acústica, absolutamente linda. Você não veria nunca uma guitarra dessas no Brasil. E aí o Sérgio, tocando, o Gil caiu de boca. A gente fez um numerozinho da gente, e o Gil caiu de boca e falou, pô, vamos lá, vamos embora, vocês topam acompanhar? Mas, pô, guitarra, Gil, festival de música brasileira, vão matar a gente. Não, 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 vamos lá, vamos lá, que eu seguro todas, vamos nessa, e não sei o quê, lá convenceu. E aí depois que ele foi embora, o que é aí? Vamos nessa? O que a gente faz? Não, vamos, vamos lá. Apareceu música brasileira, não deixa guitarra, e falou, pô, 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 pô. Ai, música brasileira, não, isso aqui, pô. Fomos. Aqui pra baixo, era o Teatro Paramon, que virou Teatro Abril. O Danúbio era o Ponte, Era lá que bolávamos as roupas, o que, como que a gente ia atacar a coisa, os conselhos do Gil, do Guilherme, Araújo, falando, olha, porque a gente era garotada, né, olha, pode ser que tenha alguma reação da plateia, eles não estão acostumados, é a primeira vez que vai ter guitarra elétrica em festival, então vocês estejam preparados para eventuais promotions. E aí a gente veio pra cá, eu me lembro que eu fiz um vestidinho pro Domingo no Parque. Eu fiz um vestidinho curtinho e coloquei um coração, pintei um coraçãozinho vermelho no rosto, acho que era desse lado, e eu toquei Prato. Capoeira voltou pra lá, pra Ribeira foi namorar. E Caetano e Gil é que me deram todas as dicas de como fazer música brasileira, que até então era só coisa gringa, só coisa de outras pessoas, né. E, nossa, eu sou agradecida a eles pelos séculos dos séculos, amém, assim, de uma generosidade, sabe, de mostrar no papelzinho, assim, enquanto um tocava, o outro, às vezes, aí trocava, ó, tá vendo? Vamos dizer, vai, vai, fala, ó, como é que põe, ó, é assim, tam, tam, vinha, e aquilo, nossa, aquilo era um ambrosia. Como que aquilo? Ó, e vale tudo, vale Chacrinha, vale Jimi Hendrix, vale... Fazer o que você quiser, vale bicho, mas lógico que vale, vale... Vale, vale tudo, o que que não vale? Nada, é proibido proibir aqui com a gente. Vocês podem fazer tudo. Bicho, foi Deus. Deus, Deus! Foi muito, muito forte pra mim aquilo. Finalmente conheci meu lado brasileiro. Falei, mas é isso, é uma mistura de tudo, eu sou uma mistura de tudo. Eu sou mais brasileira do que Pelé. Ou tanto quanto Pelé. Ou posso ser tão brasileira quanto o Geraldo Vandré. Tom Zé, sabe? A minha cabeça fez assim, muito, muito bom. Aí, de repente, chega Tom Zé, aí Gal, Guilherme Araújo, Torquato, Rogério Duarte, aquelas pessoas chegando, pessoas de cinema, gente que escrevia livro, não era uma coisa minha. Eu era de filha de imigrantes, não era o meu aquilo, não tinha nem nome de, sabe, brasileiro. Nossa, era uma quantidade de informação, de cor, sabe? Explodindo na minha cara. E era a mesma época do Bauretes que eu comecei a queimar fumo, comecei a tomar ácido, comecei a... E aí todo mundo ditadura. Que ditadura, nada. Eu vou tomar um ácido. Vocês ficam falando de ditadura. Fodam-se vocês. Ah, engajadinho político. Ah, meu papo não é esse, não. Então, eu nem me misturava com nada e eu era tudo. Isso aqui era de uma liberdade para mim. Olha que eu estou falando de ditadura, hein? Eu nunca me senti tão livre na vida. Mas não é esse negócio que ficam falando Ai, nada como uma repressão para as pessoas terem criatividade. Não, não. Não. Era um tempo especialíssimo.